Começou nesta quinta-feira, no Senado Federal, a fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na primeira etapa do julgamento final, que deve prosseguir até sábado, testemunhas de defesa e de acusação são ouvidas e interrogadas por senadores. Nesta fase, o PSDB decidiu que o líder da legenda na casa, Cássio Cunha Lima, fará as perguntas em nome dos demais senadores da sigla, em respeito à população brasileira e à economia processual. O senador questionou o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, sobre as pedaladas fiscais e a caracterização da prática como prestação de serviços pela defesa de Dilma Rousseff. Oliveira reforça que os empréstimos de bancos públicos para a União foram operações de crédito ilegais que violaram a lei de responsabilidade fiscal. Não é prestação de serviço da Caixa assumir o pagamento em nome da União. Não é prestação de serviço do Banco do Brasil assumir o ônus da falta de equalização feita pelo Tesouro e continuar emprestando para o agricultor. Ele está atuando como verdadeira fonte de recursos para a União e, portanto, financiando a política pública da União. E, portanto, realizando uma operação de crédito ilegal. Foi isso que apontamos perante o Tribunal de Contas da União e é isso que viola a lei de responsabilidade fiscal. O procurador também esclareceu que os decretos de crédito suplementar autorizados por Dilma sem a prévia autorização do Congresso Nacional foram emitidos sem observar a compatibilidade com a Constituição e com a meta fiscal em vigor. Para Cássio Cunha Lima, o governo de Dilma tentou limpar a cena do crime. O Congresso autoriza o Poder Executivo a editar decreto de suplementação sob uma condição. A meta fiscal está cumprida. A meta fiscal não foi cumprida. No final do exercício, ela foi renovada pelo PL-5 e, portanto, o que se pretendeu foi limpar a cena do crime como se, limpando a cena do crime, o crime não fosse mais praticado. Após ouvir todas as testemunhas, o plenário receberá Dilma Rousseff para prestar seu depoimento na próxima segunda-feira. A expectativa é que o julgamento termine na próxima terça-feira. De Brasília, Jéssica Vasconcelos.